Olá, muito boa tarde pra você. Chega mais que o Globo Esporte tá no ar e olha só, domingo tem Flamengo e Bangu pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O Gabigol e o Arrascaeta ainda não vão jogar, mas vão ser apresentados à torcida. E tem promoção de ingressos em todos os setores a 40 reais, com meia entrada a 20, viu? Menos no Maracanã Mais. E só se o torcedor, dependendo do plano, paga 16 reais só, hein, gente? A Globo vai transmitir esse jogo ao vivo às 5 da tarde. Como eu falei, Gabigol e o Arrascaeta não vão entrar em campo, mas o Abel Braga tem muitas opções pro Flamengo esse ano. Deve até fazer revezamento. Agora sim, tá todo mundo junto e misturado. Só não deu tempo de inscrever as duas contratações mais badaladas pra estreia do Carioca contra o Bangu domingo no Maracanã. O zagueiro Rodolfo deu pistas sobre como vai ser a montagem do time nesse início. O João Abel falou que vai se comer só uma revezada bastante no time. Então, acho que isso é bom. E o nível da zaga, da disputa, é muito bom, de zagueiros de muita qualidade. E eu acho que quem ganhar isso é o Flamengo. O Rodolfo é que deu a deixa. Ele começou jogando contra o Ajax e foi substituído por Rodrigo Caio. Depois esteve em campo, ao lado do Rodrigo Caio, até o apito final da vitória por 1x0 sobre o Eintracht Frankfurt, no torneio da Flórida. É natural imaginar que a hora dele chegou. Ninguém sabe quem vai jogar ainda. Tô bem fisicamente, me cuidei bastante esse ano nas férias também. Se ele combinava me colocar, eu tô bem. Se não, eu tô bem também. A temporada começa para o zagueiro Rodolfo com dois objetivos. O primeiro é se firmar no time titular. O segundo é não sofrer com lesões. Aliás, uma coisa puxa a outra. Em um ano e meio de clube, Rodolfo já teve três passagens longas pelo departamento médico. Em julho de 2017, com uma lesão de segundo grau na coxa esquerda. No meio do ano passado, dois momentos quase seguidos. O primeiro, um estiramento na batata da perna direita e mais uma lesão muscular na coxa esquerda. Ao todo, ficou quase 100 dias em recuperação. Estava sempre no grupo, sempre treinando, tentando ajudar de alguma forma. Os jogos eu joguei. Eu acho que eu fui bem nos jogos. Acabei o ano jogando também. Ano novo, campeonato novo, comandante novo. Chances renovadas para quem está junto e misturado. Muito bem. Amanhã tem Fluminense e Volta Redonda no Maracanão. O ingresso para o setor mais barato custa R$ 20,00 a manhã entrada, tá, gente? E no domingo tem Botafogo e Cabo Friense. No Moacirzão, em Macaé. Olá a todos. O Vasco fez hoje o último treino antes do jogo de amanhã contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. É a estreia do time na competição. Dos oito reforços que chegaram para essa temporada de 2019, o principal nome não vai jogar. Bruno César vai ser poupado, assim como o atacante Max Lopes. Esses dois não irão para o jogo. A gente separou alguns jogadores ali e esses ainda vão ficar fora para uma temporada maior. Nós depois não temos problemas ou diminuirmos o maior número possível de lesões que aconteceu muito no ano passado. Vasco e Madureira é amanhã, 4h50 da tarde, em Conselheiro Galvão. Obrigada, Bruno. E esse aqui, pode tirar. Vamos falar do Lucas Mineiro, que foi apresentado ontem e já treinou hoje. Meio campo de 22 anos, que veio da Ponte Preta. E olha só, gente, a seleção brasileira vai enfrentar a República Tcheca dia 26 de março na cidade de Praga. Esse vai ser o segundo amistoso do Brasil esse ano. O adversário do primeiro amistoso do ano deve ser anunciado na semana que vem. São jogos preparatórios para a Copa América, que vai ser em junho. E olha, está aí o charme do passinho, da dança do passinho. E eu só senti falta de uma coisa. Escobar, segunda-feira dá uma dançadinha aqui para a gente apreciar, né? Por favor. E no próximo bloco tem um papo com os técnicos dos times cariocas direto do Maraca, depois do intervalo. Não sai daí. O Nato Carioca e o Edson Viana estão no evento de lançamento oficial do Cariocão. E tem quatro convidados muito especiais aí, né Edson? Muito boa tarde para você. Oi Cris, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aí no Clube Esportes. Exatamente, hoje aqui no Maracanã vai ter o evento de apresentação oficial do Campeonato Carioca 2019. E olha quem está perto de mim aqui. Primeiro apresentando a taça, que é o objeto de desejo dos 12 times que vão participar dessa edição. E ela vai se chamar Mário Jorge Lobo Zagallo, em homenagem ao super campeão Velho Lobo. Porque essa é a edição de número 113 do Campeonato Carioca. O 13, como todo mundo sabe, é o número da sorte do Zagallo. Então deixa eu apresentar aqui os meus convidados. São três dos quatro principais técnicos dos times maiores do Campeonato Carioca. Fernando Diniz, do Fluminense, que foi campeão carioca em 2002 como jogador pelo próprio Fluminense. Abel Braga, seis vezes campeão carioca. Três como jogador, três como técnico. Agora vai tentar mais um com o Flamengo. E o Zé Ricardo, ali na ponta, técnico do Botafogo. Campeão carioca com o Flamengo em 2017. Infelizmente, o Alberto Valentim, que é o atual campeão com o Botafogo ano passado, teve treino hoje de manhã com o Vasco. O trânsito no Rio de Janeiro complicou, ele não conseguiu chegar. Eu vou começar perguntando aos três, então, o que as torcidas podem esperar dos times nesse final de semana, já para a estreia, depois dessa pré-temporada, começando com o Fernando. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Eu acho que pode esperar, de fato, um campeonato muito competitivo. Para mim, de maneira especial, que estou debutando no Campeonato Carioca, com o Fluminense, que é um clube que eu sou muito identificado, é um grande prazer. E estar interagindo e concorrendo com grandes treinadores. Abel, que já foi meu treinador. Zé, que é um grande amigo. Alberto, que jogou comigo. E os outros treinadores dos times menores, que tenho certeza que vão vir fortes também. Abel, que já tem uma taça esse ano, do torneio da Flórida com o Flamengo. Abel, o que esperar do Flamengo nessa estreia? É, todo ano se espera muito, né? Mas a gente tem que esperar, ver aquilo que vai acontecer na arena. Porque o duelo é lá dentro. Agora, não tenho a menor dúvida de que tem um grupo capacitado para vencer. Um campeonato onde a tradição conta muito, pela zoeira, pelas brincadeiras entre os torcedores rivais. Mas que não deixa, nunca deixou de ser o campeonato mais charmoso do Brasil. O Zé chegou perto, ano passado com o Vasco. Foi vice-campeão, mas já sentiu o gostinho de ser campeão carioca. Está mordido esse ano, Zé? Esperar do Botafogo aí já para a estreia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. O Botafogo vai defender o seu título com todas as forças que tem. Estamos numa transformação da nossa elenco. Mas a torcida pode esperar uma equipe bastante corajosa. que vai tentar, de todas as formas, manter esse título lá em general severiano. Fazendo um ping-pong, um bate-bola muito rapidinho com vocês. Se tem um favorito, esse carioca, Fernando, quem é? Pergunta difícil, hein? Favorito, assim, pelo investimento seria, obviamente, o Flamengo. Mas como o Abel disse, quando a bola rola, a gente dentro do campo que vão se decidir as coisas. E a gente também não pode desconsiderar as outras equipes do campeonato. Então, o campeonato tem tudo para ser muito difícil. E é isso. Tem que começar a rolar os jogos e o campeonato vai se decidir dentro do campo. Rapidinho, Abel e Zé? Quem são os favoritos? Se tem? E essa responsabilidade está com você, né, meu? Não, se eu tivesse o lugar deles, falaria a mesma coisa. Só que o negócio do investimento, tem muito investimento que vai ficar guardado na aplicação, entendeu? Porque só dá para escalar 11. Então, isso começa por aí. E tem sido assim nos últimos anos. Essa tem sido a grande armadilha que o Flamengo tem se visto encapuçado. Porque o negócio do favoritismo, antes de começar, é muito complicado. E você, Zé? Concordo com os colegas. Acho que o Flamengo teve um investimento muito alto. E não é de agora, né? Bastante tempo. Mas existem outras maneiras de nós tentarmos igualar e também tentar fazer com que as nossas equipes cheguem em um nível também muito alto para disfrutar. De fato, o Campeonato Carioca traz para a gente uma satisfação muito grande. Porque para você chegar a uma final, você tem que passar por no mínimo 5, 6 clássicos. E isso vai te dando também condição de você ir melhorando e se capacitando também para disfrutar uma eventual final. Obrigado, Zé. Muito obrigado aos três convidados. No dia 21 de abril, a gente vai conhecer o Campeão Carioca de 2019. A disputa vai começar nesse final de semana. E o papo com os treinadores vai continuar daqui a pouquinho no canal Acabo Sport TV, no Seleção Sport TV. Eu conto com vocês e volto com você, Cris. Um abraço. Tá certo, Edson. Um abraço. Muito obrigada. Fica a dica, hein? Bota lá no Sport TV que a resenha vai continuar. Muito obrigada aí. Valeu a Belsa, Ricardo e Fernando Diniz. Boa sorte para vocês. E é isso, gente. O Globo Sport fica por aqui. Uma boa sexta, um bom fim de semana para vocês. Beijo. Tchau, tchau.